Peguei o caminho errado, olha onde eu vim e saí Olha que furado A Bíblia é a vida Seu ano que há mais A Bíblia é a vida A CIDADE NO BRASIL A Bíblia é a vida A Bíblia é a vida Os anos nascido Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal